E aí galera, beleza? Capes é na área, vamos juntos com Civilization 6! É, meus amigos, já fazia um tempinho que eu não fazia uma série de Civilization 6, então estamos de volta. E a nova civilização que nós vamos usar é a civilização da Indonésia. Nesse último patch, para quem tem a versão deluxe, saíram duas civilizações novas e mais algumas atualizações bem interessantes. Uma das civilizações é o Vietnã, que a gente vai jogar em outra oportunidade. Deixa eu só mostrar ele aqui para a galera que não teve oportunidade ainda de ver. Cadê o cara? Cadê ele? Ah, está aqui, ó. É o Khmer. O Khmer nada mais é do que o Vietnã. Jayavarman VII, mas a gente não vai jogar com ele hoje não. Hoje a gente vai jogar com a Guitarja, sei lá, que tem umas habilidades bem interessantes. Mas, como sempre, nós vamos jogar na dificuldade de Dait, divindade, nós vamos jogar no mapa de ilhas, porque a gente precisa mostrar as habilidades interessantes que tem a Indonésia basicamente voltadas para o mar. E vamos deixar o mapa pequeno para a nossa série não ficar gigantescamente enorme. Beleza? Vamos lá. Habilidades da Guitária, Exalted Goddess of the Three Worlds. A deusa exaltada dos três mundos. Ela tem uma habilidade muito legal que você pode comprar as unidades navais com fé. E as unidades religiosas não pagam movimento, não usam movimento nenhum para desembarcar ou embarcar. É como se fosse um chão reto. E ela tem mais dois de fé para os city centers, para os centros da cidade que são adjacentes a Lagos ou Costa. Show? Beleza? Muito bom. Muito foco em fé aqui. Não sei se a gente vai fundar religião ou não. Ainda não decidi se eu vou focar. Depende de onde a gente começar, da forma que a gente começar. Mas o importante é a gente saber que essa civilização tem muito foco em fé. Mas não precisa ser para fundo a religião. Isso aqui vai ajudar você, por exemplo, a fazer unidades navais em quantidade. Segunda habilidade, agora já a habilidade da própria Indonésia e não dela. Great Nusantara. As tiles, os quadradinhos de costa e de lago, dão um bônus menor de adjacência. Como se fosse um bônus pela metade, um meio bônus. Você precisa de dois para ganhar um mais um em algum lugar. No Holy Site, no Campus e no Industrial Zone. E no Theater Square também, está aqui. Além disso, você ganha mais um de amenity. Mais uma amenity para cada Entertainment Complex que estiver adjacente a qualquer quadradinho de lake ou costa. Então, de lago ou costa, se você tiver encostado o Entertainment Complex, te dá mais um de bônus. E se forem vários, vão dando o bônus para esses outros distritos aqui. Habilidade Unidade Especial, Jong. Jong é uma unidade naval que entra no lugar da Frigate. É uma unidade bem forte que faz com que todas as unidades que estiverem escoltadas pela Frigate, por essa Jong aí, vão ter a velocidade igual a dela. Ganhou a mesma velocidade. E, além disso, tem mais cinco de força de combate quando estiverem uma formação. Muito bom. Muito apeloninha esse Jong aqui. Kapung. Kapung é o seguinte. É um improvement, uma melhoria que só a Indonésia pode construir. Ela é construída na água. É o builder que constrói. E dá mais um de produção, mais um de housing. E dá mais um de comida para cada fishing boat adjacente. Para cada barquinho de pesca adjacente. Dá mais produção, mais housing e turismo conforme você vai avançando pela tecnologia, pelas eras tecnológicas e das civics. Precisa ser colocada na costa ou num lake tile, ou seja, no lago, adjacente a um recurso marítimo. Não adianta, você não pode botar ele solto. Tem que ser adjacente a um recurso. Pode ser um crab, pode ser um peixe, pode ser uma ostra, pode ser uma baleia, alguma coisa assim. Então vamos lá, vamos começar com a brincadeira. From the first stirrings of life beneath water, to the great beasts of the Stone Age, to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization on towards the stars. Daring Gittacha, Majapahit, queen of ten thousand islands, Indonesia's seas are your greatest strength. As exalted goddess of the three worlds, you shall spread your divine influence to all waters touched by the sun. Rely upon your loyal fleet, bold queen. Unleash a frightful storm upon those who bring strife to Indonesian shores. Então é isso aí, vamos ver. Opa, começamos em um lugar bem interessante. Apesar de ser tundra aqui embaixo, que não é bom, a gente tem bastante coisa no mar. A gente pode construir aquele cabul, acho que esse é o nome do bagulho lá, a gente vai lembrar em breve. Aqui no meio ele vai ganhar mais três de comida. Posso construir mais um aqui, que ele vai ganhar mais um de comida aqui. Posso construir mais outro aqui, que ele vai ganhar mais dois de comida. Isso é bem interessante. A gente tem um tobacco, temos mercúrio, dois wheat, mais uma baleia desse lado. Muito interessante. Não vamos ter problema de comida por causa do mar e do wheat. Podia ter aqui, era um rio, né? Podia ter um rio aqui. Aqui é lago, lago, aqui é um lago. Poderia, de repente, não se mover para cá. E fazer um aqueduto? Acho que não. Esses negocinhos dão mais um de housing, talvez não seja tão complicada a situação. Não vamos fundar a cidade aqui mesmo, vamos ver no que é que vai. Muito bem. Como eu espero que não seja um mapa com umas ilhas muito grandes, eu não vou fazer scout. Vou fazer slinger e vamos em frente. Vamos já dar uma entrada aqui. Marcar comida e produção. Para comida e produção. Ele insiste em ficar aqui, vai crescer mais devagar. Eu quero crescer um pouco mais rápido. A gente poderia já partir para o sailing. Para começar a usar isso aqui. A gente pode partir para o mining. Porque vai minerar isso aqui, mas vai demorar. Animal husbandry não tem nada aqui perto que precise, mas a gente vai precisar para o arqueiro. De repente, se tiver bárbaros aqui nas redondezas. Eu vou de pottery. Vamos buscar ciência e etc. Que na dificuldade de divindade é sempre essencial. Vamos lá, vamos em frente. Nossos bravos guerreirinhos vão avançando pela costa. Fazendo uma primeira observada aqui. Ô garoto, vamos conversar aqui com você. Vem cá. Isso, vamos conversar. Você não vai vir aqui assim fazer bagunça assim para cima de mim não. É, temos já um acampamento bárbaro aqui em cima. A gente tem que cercar esse recuo deles. Eu acho que não vai cercar tão fácil não. Vamos ver para onde ele vai parar aqui. É, mas já aproveitando, já estamos olhando aqui para cima. Temos jade, mais peixe. A gente pode fazer uma segunda cidade aqui. Aqui, de repente. Ok, pega a água doce aqui. Uma possibilidade. Agora esse desgraçado vai fugir rápido, né? Maldito. Vou ter problemas com isso. Opa, temos aqui uma Goody Hut. Travel Village. É, vamos produzir umas unidadezinhas aqui, meus amigos. Porque a situação, senão vai complicar. Vamos fazer um outro slinger. Só dar uma olhada aqui embaixo. Opa, descobrimos outro continente. Ah, temos copper aqui. Não me adianta em grandes coisas. Bom, vamos lá. Você vai andar para cá e depois para cá para pegar a Goody Hut. A gente poderia fazer aqui também. A gente poderia fazer aqui também a cidade. Do lado disso, mas é mais longe. Aqui também é o lago. A gente pode até esticá-la para mais longe do que a outra. Um, dois, três. Aqui eu acho que seria essencial. Você bota aqui. Pode ser uma possibilidade interessante. Vamos de sailing. Ou vamos de... E-right ainda não. Reparem uma coisa interessante. A gente está ganhando 3.1 de fé por turno. Por causa da cidade. Então, o que acontece? A gente vai fundar o panteão. Provavelmente o primeiro panteão vai ser nosso. A gente tem que... Não sei se eu vou fazer religião ou não. Ainda estou inclinado a não fazer religião. Porque mesmo... Eles deram uma nerfada na religião das outras civilizações nesse patch, nesse último patch. Tem algumas civilizações que não se voltam tanto para a religião. Elas não atacam tanto a religião como normalmente acontecia. Era muito difícil você fundar religião no Diet. E agora não está tão difícil mais. Mas em compensação, não sei se vai valer a pena não. Eu acho que eu vou deixar rolar. Vou usar a fé basicamente para a nossa frota. Vou fazer rolicite e tudo mais. Mas não focando em fundar religião. Vamos ver. Opa! Conseguimos aqui o Bulsper Craftsmanship. Muito bem. Já temos esses dois negócios bustados. Isso que é muito bom. Vamos avançando para lá. Você já viu tudo que tinha que ver para cá. Vem voltando. Ótimo. Olha aqui o maldito pirulito. Você vem até aqui. Ih! Pimba na gorduchinha. Você vem até aqui. Dá um fortify de leve. Só porque ele vai querer te bater. Eita! Olha os caras que fundaram o panteão. Aliás, eu vou testar um panteão novo. Que é muito interessante para a gente aqui. Que é esse Earth Goddess. A deusa da Terra. O que ele dá? Ele dá mais um de fé. Nas cidades. Nas tiles. Nos quadradinhos. Nos ladrilhos. Sei lá como botaram isso em português. Com Charming ou Better. Se você tiver a Pio Charming ou Better. Ou melhor. Better. Mistura em inglês a fogo. Você vai conseguir mais um de fé. Olha aqui. Esse aqui teria mais um. Esse aqui teria mais um. Esse aqui teria mais um. Esse aqui também teria mais um. O que significa que a gente aumentaria a nossa produção de fé. Muito rapidamente. Eu acho que vai valer a pena. Outro novo que eu achei interessante é esse aqui. City Patron Goddess. Que dá uma produção de mais 25%. Quando você ir na direção de distritos. Em cidades que não tem distrito. Isso é muito bom. E pode ser apelado. Eu ainda não testei a apelação. Mas já bolei uma apelação aqui para isso. Que é a seguinte. Você pode construir um distrito até o talo. Até faltar um turno. Cancela. Segue construindo outro distrito. E assim por diante. Constrói vários com esse bônus de produção. Ou pelo menos uns dois. De repente. Os dois primeiros. Com um bônus de 25% de produção. E depois completa os dois. Um turno cada um. E aí você vai perder o bônus. Mas vai ser interessante. Isso aqui é bom para o início das cidades. Mas depois. Não vai fazer tanta diferença. Por isso eu vou testar. Nossa Earth Goddess. Ganhamos aqui o bônus para misticismo. Por causa disso. E. Para onde fugiu esse desgraça? Está aqui. Ele não vai conseguir fugir muito. Ele vai vir no máximo para cá. Ou vai tentar se matar em cima da gente. Você Warrior. Você vai voltar. Vai voltar. Vamos tomar um cuidado aqui. Para não perder a nossa unidade à toa. Até porque a gente ainda não chegou em Code of Laws. Quando a gente vai ganhar o bônus. Bônus de Archery. Para matar o cara. A gente vai ganhar o bônus. Contra. Lutar contra bárbaros. Né? O senhor. Vem voltando. Vem voltando. Vamos proteger a cidade. Tudo que eu não quero nesse momento é tomar uma invasão bárbara bizarra e perder a cidade. Pronto. Hora de aumentar o poder contra bárbaros. Não vou usar esse mais um de fé. Não porque não seja bom fé. E dinheiro. Sim é bom. Mas a gente vai precisar de produção. Mais umzinho de produção. Não é demais. Ele anda um, dois aqui. Você vai andar um para fora. Para já esperar o cara aqui. Você vai andar um para cá. E vai bater. No próximo turno ele vai te dar uma porrada. E você volta para dentro da cidade. É isso que a gente vai fazer. Qual dos dois? Produção de Builders é importante. Foreign Trade não é tão importante nesse momento. Vamos ver produção de Builders aqui. É você. Vamos fazer mais um Slinger. Você vem voltando. Voltando. Próximo turno. Vamos que vamos. Bom. O nosso carinha passou de level. Mas a gente vai passar ele de level só aqui. Você espera um pouquinho. Ele não alcança você. Você pode esperar. Você vai vindo para cá. A gente vai ter probleminhas com a invasão bárbara. Não muito. A gente se preparou para isso. Mas algum. Algum. Eu queria. Na verdade. Já. Dar o upgrade nesse cara. Mas eu vou optar. Ou não. Eu acho que não vou optar não. É o seguinte. Você vai vir para cá. E vai dar o upgrade de uma vez. Você vai vir para cá. Porque eu estou com medo dos dois atacarem esse. E ele morrer. Você ataca aqui. Você vem vindo para cá. Vai estar protegido desse ataque. Só esse cara pode bater em você. Não me preocupa tanto. Vamos de mining. Vamos de animal husbandry. Para buscar o archery. Um embasão bastante intenso aqui. Vocês podem notar. Vamos fazer o seguinte. Bate. Se esse cara via. Se esse cara podia vir para cá. Ele vai só tomar porrada. Não adianta. Você pode vir para cá. Bate nesse. Você vem para cá. Não bate. Se defenda. Porque você pode ser atacado por dois. Você vem para cá. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. De repente esse cara vai morrer. O ataque dos dois. Não. Eles atacaram aqui. Ótimo. A gente faz assim. Você recua um. Você vai atrair o ataque dele aqui. Você recua e. Protege. Você vem para cá. E bate. Nesse cara aqui. Estou sentindo que esse warrior. Vai morrer. Mas. Tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer agora. É provável que ele morra. Falei. Mas também. Nada de. Muita preocupação não. A gente vai fazer o seguinte. Você vem para cá. Mata isso. Você. Vai andar um para trás. Você bate aqui. Você tem mais de 10 de força dentro. De um distrito. A gente vai fazer agora. Um warrior. Que a gente vai cuidar dessa invasão bárbara agora. Com mais tranquilidade. Esse cara quase morreu. E vai morrer agora. Bom. A gente vai fazer assim. Você bate aqui. Você bate aqui. Me preocupa mais essa galera aqui. Que atira de longe. Do que esses caras aqui. Mesmo os dois atacando. Eu acho que ele não chega a matar meus slinger. Acho. Pode acontecer. Viu. Não matou. Ótimo. Quase matou. Mas não matou. Agora você vai trocar de lugar com esse cara. Você vem aqui. Bate. Você vem aqui. Mata. Ótimo. Você segura. Três turninhas. A gente tem outro warrior. E aí a situação fica bem tranquila. Você anda um para cá e bate. Você anda um para cá e bate. Ótimo. Ótimo. A primeira leva da invasão bárbara foi rechaçada. Mas agora em breve nós teremos arqueiros. Vamos pegar archery aqui. Você continua se curando. E vamos em frente. Vamos em frente. Porque isso aqui é importante. A gente não dá mole aqui nesse ponto. Você vai andar um para cá. Você vai andar um para cá. Você bate. Você bate. É. Nem precisou o ataque desse cara. Continua se curando. Agora a gente vai de builder. Muito bem. Muito bem. O que que fez aqui? Tantarantatã. O que? Ah. Você passou de level. Você se cura. E agora a gente vai conversar com essa galera lá em cima. Com mais calma. Mais tranquilidade. Vai valer a pena trocar alguma coisa? Produção de builders. Vou botar a produção de builders. Vou botar a produção de builders. Trap para fazer um. E poderia botar aquela produção ali também. Vamos manter assim por enquanto. Você consegue avançar aqui. Bater nesse cara. Você vem cercando. Choose civic. Vamos de foreign trade. Ótimo. Ele fez tudo o que ele não deveria ter feito. Na besta. Você já está curado. Então você avança. E não. Não matou? De qualquer maneira ele está cercado. Você espera aqui. Você sobe aqui. Olha ali. A maldita. Maldito acampamento. E aí. Existe o reborn. Cleópatra. Quer conhecer minha cidade? Pode me conhecer. Não tem problema. Você já está vendo mesmo. Galley para você. Ganhamos o bônus de writing. O que vai ser muito bom. Você vem e bate nisso. Você vem para cá. Você vem para cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma manobrada nele aqui. Em dois turnos a gente consegue dar o upgrade para arqueiro. Essa situação vai ficar bem interessante. Você pode até voltar. Você também. Ah, você não vem não? Por que você não vem não? Está com medo? Eu poderia descer e atirar nele? Poderia. Mas não vai valer a pena. Aqui eu estou protegido. Ele não consegue subir. No próximo turno eu avanço com o meu warrior. E a gente vê. Como a gente matou o... Já me denunciou? Você simplesmente não gosta de mim. Ok. Então. Tudo bem. Daqui a pouquinho a gente conversa. Ah, olha aqui para cá. Você vem para cá. Você vem para cá. Pim. Você agora pode bater nele. Você dá uma cacetada nele. Excelente. Mining ou... Não. A gente precisa de... Writing. Precisa de writing. Vou fazer outro Builder para aproveitar. Depois é a hora do Settler. Aliás, por que que você... Ah, meu Deus do céu. Essa desgraça. Agora que eu estou vendo que essa cidade está parada. Vem, você vem para cá. Vem, você vem para cá. Vamos aumentar a produção de comidinha. Você já aumenta aqui também. Depois é mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui e está show de bola. Vem, você vem para cá. Vem, você vai ver o que que ele vai querer fazer aqui. Nem reparei. Ótimo. Você mata aqui. Você se cura. Deixa ele vir bater. Vocês dois vão avançando. Você vai poder até vir para o lado de cá mesmo. Uh, caralho, não foi isso não, velho. Está doida. Você vem para cá. Mais um pouquinho. Conhecemos um City State, que é que eu construí um campus excelente. Tudo que eu queria. Você vem e bate. Você mata. Ótimo. Você vem vindo, você vem vindo. Você continuando para lá. Cadê? Quem que a gente conheceu? Lesba. Muito bom. Muito bom. Você toma isso aqui. Nossa ilha pequenininha. Isso é bom. Eu gosto de, no início, ilha pequenininha. Que é o foco. Vamos fazer a escolha logo onde a gente vai botar as cidades. Vamos fazer logo aqui. Vamos botar um negócio do Settler. A gente pode botar uma cidade. Opa! Uma cidade aqui, como eu tinha sugerido. Acho que vai ser muito bom. Outra cidade. Ué, por que sumiu o negócio do Settler? Ah, tá. Ela vai chegar até aqui. Vai chegar até aqui. A gente pode fazer uma outra cidade aqui, assim. Dependendo, especialmente, do que tiver para cá. Ou a gente pode fazer a outra cidade aqui no deserto. Liga na água com o aqueduto, se for necessário. Eu acho que vai ser a boa. Não vai ter nenhum lugar livre. Eu acho que a outra cidade vai ser aqui. Pronto. Cidade 1, cidade 2. Beleza. Acabaram os bárbaros. Vamos fazer um bear busting aqui. Para quem não sabe o que é isso, a gente vai destruir o Fog of War. Ou seja, essa... Essa... Essa parte aqui que você não consegue enxergar, mas que você já pesquisou. Por quê? Esse aqui é o único lugar onde pode nascer um acampamento bárbaro no momento nessa ilha. Porque é o único lugar que está no Fog of War. Quando não está no Fog of War, não nasce bárbaro. O que é muito útil depois que você já ganhou os bônus necessários com bárbaros. Porque a gente já ganhou tudo o que podia ganhar com bárbaro aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Você aqui. Mais um de comida aqui. Vamos ver como é que ficou essa situação. Vamos tirar isso daqui. Isso. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. O próximo coisa vai ser aqui. A gente vai ter que arrumar um Irrigation em breve. Você anda um para cá. Temos o bônus de Early Empire. Muito bom. Você anda mais um para cá. É, mas você vê. Ele não... Agora esse lugar pode nascer, bárbaro. Talvez se a gente botar esse cara para cá assim resolva o problema. Você pode ficar aí mesmo. Em três turnos acaba o nosso Builder. Em três turnos a gente pode trocar e vai botar para outra coisa que não seja a produção de Builders. Ótimo, aqui funcionou. Não, ainda tem esse. Então, aqui. Beleza, beleza, beleza. Ilha inteira sem Fog of War. A gente vai ter que pensar logo em breve em comprar uma Galley. 130 de Fé. A gente precisa de uma produção maior de Fé em breve também. Você passa de level. Defesa contra os ataques de longe. E tá bom. Tá mais do que bom. Vamos trocar aqui. Vamos botar mais um de produção. Não precisamos mais disso. Podemos botar para a produção de unidades navais. Eu não tenho unidades de reconhecimento. Eu vou deixar nesse aqui. Se precisar brigar com alguém. Vai valer mais a pena. Você segura. Você espera. Você defende. Hora da Irrigation. Choose Civic. Vamos de Early Empire. Que a gente tem que partir para essa miúca aqui o quanto antes. Vamos construir um Specialty District. Ou vamos construir um Campos. Ou um Specialty District é o Campos. Vamos construir um Settler. Settler. Settler Time. Settler Time. Você segundo carinha. Vem para cá. Muito bom. Muito bem. A gente pode. Em dois turnos cresce para lá. Isso aí. Tá bom. Tá legal. Tá justo. É, tá bom. Tá bom. Tudo bem. Muito bom. Você espera aqui. O Warriorzinho dela aqui esperando. Todo mundo curado. Eu tenho que dar um upgrade nesse cara. Mas não agora. Agora você vai ficar aí. Impedindo de nascer mais bárbaros na nossa cidade. A gente vai fazer logo os dois Settlers, será? Não sei dizer. Agora eu tô preocupado porque a cidade cresce em seis turnos e em cinco turnos ela diminui um. Por causa do Settler. Eu acho que eu vou parar no último turno. Vou construir qualquer outra coisa durante um turno. Só pra não perder um de um inteiro. Um carinha inteiro aqui. Você aqui. Você aqui. Beleza. Vamos ver como é que tá a situação. Muito melhor. Muito melhor. O que que a gente vai pegar agora? Mining. Essencial Mining. Podemos fazer. O nosso. Galera. Ó. Comprando com fé. Tão delícia. Muito bom isso aqui. Você volta pra cá. Em dois turnos isso muda. No próximo turno eu troco. Um turno. Hora de trocar. Vamos trocar pelo que? Vamos trocar pelo campus de uma vez. Só fazer um turno de campus. Vamos fazer um turno de campus. Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Então é isso aí. Deixa aquele like. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Não se esqueça. Todo dia ao meio dia tem um vídeo novo da série. Continuem com a gente. Aquele abraço. Conheça a nossa página do Facebook. Facebook.com.br E é isso aí. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.